É, feito na espátula por um artista de Paulista. É, minha gente. Você vê aqui, ó. Vimos dar uma passadinha no mercado. Mas eu falei, amor, olha isso. Isso aqui é a tentação pra vocês, porque pra mim é demais, olha. Só que eu fico doidinha. Pra que o MM? Um quilo, minha gente, de MM, minha gente. Nossa, Maria, que vontade. Nossas comprinhas. Né, minha voz falhou? Nossas comprinhas falhou. Outro, peraí. Estamos indo pegar o quadro que Gabriel comprou. Dois quadros lindos. Pra colocar nas residências. Bora ver. Gente, sério, maravilhoso. Agora vamos lá pegar. Basicamente comprei esses dois shampoos aqui, minha gente, pro quarto de hóspedes. Aí comprei gilete, né? Esse sabonete íntimo. Gabriel comprou isso aqui, porque ele comprou alguns vinhos que tá por ali, ó. E isso aqui eu comprei. E isso aqui eu comprei, boy. Tá difícil, viu? Aí tem aqui o banheiro de trás. Aí eu comprei esse shampoo aqui, ó. Grandão. Gosto de ter shampoo assim, grande, minha gente. Tá vendo? Pra lavar o cabelo. Mas quando eu fui botar, já tinha alguns shampoos ali. Eu nem coloquei. Aí quando acabar, aí bota. Pra tomar banho, lavar o cabelo. E os girassolzinhos. Já cheguei como. Ó. Coloquei no vaso. Amanhã ele vai ter virado pro sol. Eu já botei no vaso com água. Minha gente, pode botar vaso com água pro girassol? Coloquei. Tô aqui de boa preparando minha janta. Inclusive, vou virar que tô achando que tá queimando. Ó, o que eu fiz? Cortei tudinho. Pra poder esfriar logo. Eu tô morrendo de fome. E eu tô com o céu da boca tudo queimado. Aí vou esperar esfriar. Porque quando o céu da boca tá queimado. E você come coisa quente. Minha gente, é uma dor. Tá queimado mesmo o céu da boca. Desespero pra comer. Ai, ficou linda minha panquequinha. Meu amor, porque você chegou agora. Tu vai ainda? Sim. Pode ser, amor. Ah, senhora. Deixa eu tomar. Vou dar alguém. É aí. Deixa eu pegar aquela bola pra cá. Vamos, mas deixa eu fazer minha caminhada. Deixa eu tomar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou afinar no copinho de copacola. Não, 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 não. A menina que fica bela afina, meu. Deixa eu dar cueca de João Lucas. Achei, filho? Bota aí. O meu macho chegou e ele vai comigo, né? Bora. Deixa eu mostrar pra você o que ele tá comendo. Eita, travou. Mesma coisa que eu. Só quero pancaquinha pequenininha. Aí um pouquinho do... Daquele chocolate. E iogurte natural, meu, né, amor? Granola. Se embora, meu amor. Vou fazer minha caminhada, que senão eu não durmo. Pensa no melão grande, viu, boi? Meu melão tá grande demais. É. E ó, o pompom combinando, ó. Tudo rosé. Tá vendo? Até o topzinho é rosa. E amei aqui também, ó. Rosa. Minha rica que eu gosto de ser assim. Saída não convém nada. E ó. Aí, ó. Bora, que eu estou focadinha nas minhas caminhadas todos os dias. Só uma caminhadinha, minha gente. Tudo leve. Vou estar ali comendo. Vem na vida alheia. E ó, tô com minha água. Oi, Cone. Tava passeando com o Pedrinho, foi eu. A cara dele. Pedrinho, amor. Que meme. A firma é a caminhada. Já lavei o que fede. Vou dar um filme agora e assistir. Olha como você é bonita. Parece todinho morango. Vocês, que já tinha comprado um vinho. Cadimor. O que? Tu gostou? Gostei. 13 reais. Foi 13 reais? Eu tô aqui no meu sobrinho. Olha. Parece o de uva. Bem docinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Ó, gente. Um tomatinho com queijo do reino. Aí, esse daqui, ó. Tem... Só esse daqui. E esse, grandão. Eu botei um pouquinho de fiambre, eu acho. Será como é? É salame, irmão, que fala? Sim. Fiambre foi fogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E jogando azeite. E é isso que temos pra uso, é. Botei no copo de vinho. Na taja de vinho. E aqui estamos. Queria muito comer esse salame. Meu amor, disse que é uma delícia. Indicações. Mas a grávida não pode se as coisas é cruas, não. Perigoso. Indicações de filme. Uhum. Vai diz outro. Fala aqui com os outros. Indicações de filme ou de séries. E agora, pegando o celular e abrir, vai dizer que hoje eu estou sumida do meu Instagram, viu? Hoje eu decidi que eu tenho umas coisas pra fazer, minha gente. Que hoje eu vou desaparecer. Então, se vocês quiserem ver minha personalidade hoje, me filme, viu? Eles vão ver me filme. Mostra que eu tô fazendo assim também, gente. Pega no vacilo. Não, cansei.